é na câmera fica meio aqui pra sala fica bom pra você ver mas pra ela, pro pessoal lá não, né? tem uma boa diferença quando eu jogo ela aqui fica bom, hein? só que eu não tenho o retorno da câmera se eu vim aqui pro visual câmera peço aqui mais de frente imagem dela isso aqui é só pra sala pra avançar só eu estou grudando eu vou até eu vou tomar vou monitorar eu mesmo eu deixo de mudo aqui tem um retorno da câmera, né? é, tem um retorno, né? só pra ver como vocês veriam do outro lado, né? deixa eu ver aqui eu estou aparecendo bem de frente só que aí no caso eu tiraria o slide talvez eu vou posso usar ele até de cola vou ficar colando e vamos ver que eu vou e vai rolar, né? por enquanto também só saiu eu e você nesse for o caso, né? é que tem que deixar gravado até quando chegar gravado foi que eu devolto pra ver a aula é assim é meio saco às vezes vídeo muito longo é cansativo, né? é graça tanto é que esses vídeos de internet é 10 minutos 15 o cara vai fazendo uma aula picadinha, né? e até esses gravador que é de graça free download de edição de vídeo o máximo que eles vão fazer de graça é 15 minutos então por isso que os caras fazem por 15 minutos a aula é muito longa é dura, né? vídeo muito longa é muito chato presta atenção e a galera ainda se você tiver no computador sentado você tem que ficar mas você tá na cama com o celular a galera vê mais o celular já está no ônibus no trânsito tá se ele vai aqui vai sair né? ainda não passei a nota no diário eletrônico acho que tava com problema também mas ainda não passei de vocês eu vou passar de agora oficialmente esse fim de semana eu já passo mas parece que andou dando problema hoje hoje o blackboard de manhã deu problema e o diário eletrônico ontem deu problema também eu acho aí então aí não sei como é que vai foi ontem eu acho acho que era terço não lembro agora é andou dando uns pau aí né? tá ótimo quando você gosta assim tá vazia? tá um aluno dois às vezes tem um o senhor vai ficar assim então o que vem é o certo talvez o que vem engrenar né? agora talvez pelo decreto do governo das escolas públicas e voltando aí as faculdades ainda vão acho que essa semana que vem que vai sair a resolução mas aqui já tinha falado que a A2 ia ser tudo virtual né? eu só ia para o mesmo para conhecer a faculdade tudo é a escola pública o decreto do governo vai voltar 100% semana que vem então a testa de contaminação já baixou 60% né? é eu estou acompanhando parece que baixou baixou 60% ela não parece que acompanhou por isso e já se for é além do até no 4G aqui ó nossa ela não ela não ela não ela tá replicando não tá sai ou não? não saiu ou não? não na verdade saiu mas não tá aparecendo não tá espelhado tá espelhado tá espelhado aqui ó a letra saiu do contrário espelhou espelhou até você tá espelhado é então porque semana passada eu não tava espelhado tava acho que a coisa do data show talvez eu dê uma desligada nele e faço e faço uma inscrita aqui mesmo pego meu notebook também e dou uma né? aí faço um esquema ela desliga o que você já tá achando aí faço um esquema porque pra entender bem isso aqui precisa fazer graficamente né? na verdade vai virar um exercício de calcular de novo valor eficaz é os tiristores vão chavear pra sair uma onda quase senoidal né? usa muito inolbreak ou na fotovoltaica né? pra inverter a energia então talvez eu vou fazer isso aí eu vou levantar ela e vou dar uma desligada aí nesse da cachorro e eu uso o meu notebook de como se fosse meus apontamentos aí é vai ser que eu vou fazer igual semana passada eu vou ligar eu vou ligar isso caiu caiu esse negócio de ficar aqui ele está batendo aqui ele está batendo a imagem do data show né? por isso que acho que espelho minha filha agora apareceu e o bolo aí que está lá né? está certo agora bom não sei se você não está você vai na aula ao vivo né? eu vou colocar aqui para mim ter esse retorno para mim que dá mas agora acho que está certo agora tudo bem isso aí eu vou esperar um pouco espelhando espelhando tinha conseguido fazer hoje é dia 15 15 15 do 10 21 para quem esqueceu o meu nome dar-se o vídeo do 10 inversores inversores primeiro os monofásicos né? depois o trifásico e é bom também simular naquele software o Pcim né? não sei se você instalou não o Faustet na verdade o Faustet também agora esse Pcim ele é mais tipo igual o o Proteus mais parecido com o Easy ele é mais profissional né? ele realmente aquele nozinho é um ponto de tensão mesmo o o Faustet é legal para ver a dinâmica né? mas assim mais mais técnico eu vou ter assim mas é bom também brincadeira boa noite isso aí tá 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 bom vem aqui pra cá vindo aqui para cá vindo aqui pra cá tudo bem é espelhando por aqui essa deixa eu estendo uma a seguir tá bom Eu vou de volta, câmera 1, deixa eu gravar 1 e 2. Posso ampliar? Posso. Posso. Não era para espelhar, não. Semana passada não espelhou, foi certinho. Mexeram na configuração, por exemplo. Não querendo me derrubar, sim. Não querendo me derrubar. Não querendo me derrubar. Não querendo me derrubar. Não querendo me derrubar. Sem problemas, não. Gravando, gravando. Gravando, estou falando. Alô, alô. Uma pessoa só. 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 Seu nome é? Iago. Iago. Não. 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 100 de notas, né, inteira. Alexandre. Só tem o portal do função, né? É, então, é pouco. O portal tem mais, né? Acho que tem. Iago, 7. A 1 é o mesmo esquema, né? Ela vale 40%, né? Certo. Daí eu vou lançar oficialmente agora no diário eletrônico, pra ver se funcionar direitinho. Aí já lança o diário. Aí é oficial, né? Aí a A2 tem que ser, é a regimental, que a que vale mesmo é A2, né? Aí a que estilo Enad mesmo é um parecido, né? 10 testes e 3 no máximo de certativas. Eletrônica de potência. Inversor monofásico, o alvo a 9. Esse azul também é muito enxergar na tela. Ó, o alvo a 9. 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 Quando eu falo, ela vem em mim, né? Impressor monofásico, o alvo a 9. Então, o circuito de disparo que ele põe aqui é um circuito mesmo, né? A gente, na simulação, já usa aquele bloquinho pronto, já. E já me faz um... Ele já me gera, né? Um pulso, né? A gente usa esse ponto. Mas isso aqui, quem faz é um circuito mesmo. É um flip-flop, tem um comparador, né? Nessa aula ele mostra esse circuito. Mas geralmente a gente liga esse cara aqui, ó. Uma simulação pra ficar mais fácil. Vai direto no que interessa, né? Isso é menor também, né? É, então eu consigo mexer aqui nesse... Na largura. E deixa regular a fase, o ângulo de disparo. Hoje em dia, o cara professor na sala falou, pô, vê a aula tão... Só pra cagar, né? Isso pega a internet aqui embaixo, também tem internet aqui embaixo, acho que... Não, é, vai. É, então... Eu geralmente eu conecto... Na rede lá dos professores, lá da sala, né? Lá em cima, às vezes pega aqui, às vezes pega. Porque se eu fosse usar o celular, era o 4G. E pra usar o... A Policom aí já tá no sistema, né? Já tá no... Até esse meu computador tá cheio de coisa instalada, tá? Demora pra carregar um... Então, Deus usa a cura aqui. Action, né? Ó, o sinal tá forte aqui, ó, parece. Vamos ver. Connect. Eu acho que manda conectar aqui. Tem um pessoal que... Ah, tem um pessoal entrando, ó. Tá entrando o Matheus. Não, professor, onde tá pra minha carteirinha aqui, sabe? Carteirinha? É. Acho que é no centro acadêmica. No centro de apoio ao aluno, que é do outro lado, na Unidade 7. Certo. Agora, não sei se tá funcionando... Algumas coisas estão funcionando agendadas, uma hora agendada. Certo. E a minha carteirinha mesmo aqui embaixo, ó, não tá funcionando no... Quando eu passo do estacionamento pro elevador, não tá também... Algumas coisas... Só que, bom, é na Unidade 7, né? Igual, tipo, estágio, só virtual o atendimento. Mas, talvez, pra carteirinha, deve... Bem em frente. Travessa a rua, direito. Geralmente, acho que é o CA. Ou... Na Unidade 7 mesmo, acho que talvez no quinto andar. CA. Deve ter algum plantão aí. Porque eles não queriam acumular gente, né? Entrou o Matheus. E nós estamos aqui presencialmente, da o Iago aqui. Então, boa noite. A gente não assusta se a lousa aparecer invertida. Então, procura seguir pelo... Eu não tô compartilhando o slide, né? Então, eu... Semana passada a lousa tava certinha, né? Agora aqui eu tô vendo aqui, parece que ela tá... Ela tá invertida, né? Parecendo certo aqui, Bramico. Ah, tá todo mundo com o apresentador. Ah, acho que é isso. Eu vou... Eu vou configurar aqui. Talvez seja isso. Não sei. Vamos ver. É... Deixa eu ver aqui. Compartilhar aplicativo, tela, câmera. Então, tá aqui, né? Ah, agora tá certo, né? Tá saindo certo agora. Né? Saiu certo. Ah, ainda bem. Agora tá... Tá. Agora, então, tá o boa noite, boa noite. Que boa noite tava tudo invertido. Parecia... Então, agora acho que vai, hein? Então, são 7 e 10. Então, como eu tava falando com o Iago aqui, nós... Eu inverti essas duas aulas, eu puxei pra antes, que é inversor monofásico. Puxei antes do... Antes dos conversores. Vamos ver aqui. Inversor monofásico. Tá, então vou... O elemento principal do inversor monofásico é o IGBT, né? Que é o... Num bom inglês. Insulated, gated, bipolar, transitor. É esse cara aqui, ó. IGBT. Ele é o astro principal. Nesse circuito, né? IGBT. Ele é um misto de... Lógica, TTL, junção. Com o efeito de campo. É um capacitor na porta. E dentro dele é a junção PNP. Né? Então, esse cara aqui, ó. Vou falar o nome. Insulated quer dizer... É um isolante. Gate. Bipolar transistor. Então, transistor de porta isolada bipolar. Transistor bipolar de porta isolada. Bipolar transistor. Né? O semicondutor aí, né? Esse aqui é o cara que vai fazer o papel da chave. Né? E essa chave, ela tem uma portinhola aqui que eu mando abrir e fechar. E por um tempo específico. Né? Esse tempo específico é que eu vou... Controlar, na verdade, é o ângulo. O ângulo que vou deixar funcionando. Então, uma hora vai funcionar assim, um sentido ocorrendo. Outra hora, ela fecha assim. Mas para a carga é transparente. Diferentemente dos retificadores que a gente viu no primeiro bimestre. As cargas aqui, eu vou estar ligando em... Depois a gente vai ver em estrela triângulo. Mas as cargas aqui, eu vou estar trabalhando em carga resistiva. Tá? A princípio, carga resistiva. Então, não tem aquele efeito superindutivo, né? Porque eu estou invertendo agora de corrente contínua para alternada. Estou fazendo o contrário agora. Né? Contrário de tudo que nós falamos até agora. Tá? O símbolo desse cara é esse aqui. Né? Então... É NPM, né? Aqui é o gate. G. Coletor, emissor do transistor, né? Coletor, emissor. E o danado do diodo de retorno está aqui de novo. Tá? Para forçar a condução aqui. Então, está aí o símbolo dele. Símbolo. Né? E agora o modelo físico dele. Então, vamos ver como é que ele trabalha fisicamente, né? Ó. Se isso aqui é um capacitor, né? Metal, isolante, metal. Capacitor. Geralmente, esse isolante... Na tecnologia do circuito integrado, é o silício CO2. Dióxido de silício. Ele chama de camada de passivação. Se você for ver... Na tecnologia, é semós, né? Não é na disjunção. Mas tem junção também. O que é o circuito integrado? Um chip. Olha o teu telefone aí. É um prédio de oito andares. Sei lá quantos andares. Entre cada andar, tem essa camada de isolante. Passivação. Você não ia dar curto em tudo, né? Esse cara aqui faz parte aqui do... Desse isolante aqui. Então, é feito de campo. Tá? Eu atraio carga ou expulso as cargas. Abro a porta, fecho a porta. É isso que ele faz. No mais, ele é um transistor normal. E tem esse diodo caminho alternativo aqui para a corrente. Quando tiver cortado, alguma coisa... Tá? Então, o que vocês têm que saber... Lógico que a física... Como eu venho falando, né? A física do... É importante saber a física. Mas engenharia e aplicação. Dentro da aplicação, você tem que conhecer esse modelo físico. Que eu já passei em aulas anteriores. Vou reforçar agora. Para a gente estudar o inversor, só com o modelo físico, já... Não precisa esquentar a cabeça com a física. Se você for partir para a carreira acadêmica, pesquisa... Aí é física. Você tem que entrar lá na física. Engenharia e aplicação. Ligar o fio A no fio B. Fazer virar. Né? Botar para virar. Você vai lá, estagiado, chefe... Liga aquele motor. Não quer saber a física que está lá dentro. Botar para startup. Chave na mão, né? Projeto chave turnkey, né? Você tem que se virar nos 13 lá e dar o motor. É a mesma coisa aqui. Né? Esse cara aqui vai ter a função de circuito inversor. Vai ter a função de... No break. Os inversores hoje, até micro inversores. Que é a nova tecnologia para fotovoltaica. Está usando muito, né? Então, beleza. Modelo físico. Modelo... O que você tem que saber? Como engenheiro, né? Como físico mesmo, você tem que entrar lá no elétron. Mas como engenheiro, esse modelo aqui já basta. Ele vai ter três estados de funcionamento. Vai ter um estado... Quando o potencial do coletor for menor que o demissor. Quando esse cara aqui tiver menos potencial que esse aqui. Não significa que esse cara aqui é positivo e esse é negativo. Não. Ele pode ser um pouco positivo. Se esse for mais positivo, é essa condição também. Então, teoricamente, não estaria conduzindo por aqui. Estaria... Nessa condição, com ou sem impulso no terminal de porta, ele está fechado. Nessa condição, isso aqui está fechado. É um curto. Menor aqui. Menor aqui é sem... É polarização inversa. Polarização inversa, né? E vai fechar por aqui. O transistor mesmo está cortado. Mas como esse diodo está ao contrário, negativo, negativo e positivo. A corrente vem por efeito. Tá? Se esse cara aqui chamar anodo, não parece um A? Se você quiser decorar... Anodo ou tecator. Isso. Casinho. E aqui é o anodo. Então, com a polarização inversa, ele vai estar funcionando. Independente de ter um pulso aqui ou não. Então, por quê? Como é que chama esse diodo aqui? Na... No retificador, chamava diodo de retorno. Aqui não. Aqui é um diodo de bypass. Bypass é muito comum em hidráulica, né? Quando você tem um cavalete, você dá um bypass na água. A água faz isso aqui, ó. Mesma coisa aqui. Imagina os elétrons como se fosse uma água. Um rio. Né? Tá bypassando. Bypass. Então, assim, ó. Diodo de bypass. Né? Nome chique aí. Bypass. Então, a corrente vai estar vindo aqui, ó. Então, pra nós ele é um curto. A corrente tá vindo, ó. Tá? A tensão de um curto, zero. A tensão aqui vai ser zero, né? Vc, zero. A tensão de um curto é zero. Corrente vai ter. Né? Se o circuito tá aberto, tem tensão, mas não tem corrente. Então, o que que virou isso pra nós? Eletrônica digital. Zero, um. Vocês vão perceber bem isso aí. Eletrônica de potência, né? É. Mas virou digital. Porque eu vou fazer uma tabela aqui. Que eu vou colocar um e zero. O um quer dizer que tá ligado. Zero, desligado. E aí eu vou calibrar quando que ele vai tá em um. Tocar os pocinhos certos pra ele. E vou montar uma onda senoidal a partir de uma tensão contínua. É isso. O inversor é isso. Inverter. Né? Corrente contínua. Pra corrente alternada. É alternada pelo no múltiplo. Ela é alternada, mas não é que ela senoide perfeita. Tá? Então, vamos ver. Aguardem os próximos capítulos. E se inverter a polarização, aí eu vou ter mais duas condições, ó. Se esse cara ficar mais positivo que esse, por aqui já não vai ter corrente. Esse cara já não vai deixar. Porque vai tá reverso. Né? O diodo reverso não conduz. Lembra? A curva. Só conduz no direto. Aqui no outro lado aqui ele tá cortado. Aí, pra eu forçar a barra, o que que eu faço? Arromba a porta. Arromba essa porta, abro com a minha força. Aí sim. Eu vou calibrar esse arrombamento dessa porta. Um grau certinho e uma quantidade certinha. Porque vai ser gris 1, 0, como eu falei, né? Então eu vou criar uns patamares assim. Eu vou tá fazendo uma onda quase senoidal. É alternada. Mas não é uma senoidal perfeita, né? É isso. Inversor é isso. Tá? Graças a essa tecnologia, que a fotovoltaica, a no-break, né? Deu uma onda. E hoje em dia vocês veem, né? Que a energia elétrica tá precisando... E graças a esse cara aqui também. Se não fosse a fotovoltaica, esse cara aqui ganhou o prêmio Nobel, o Einstein. Não foi com a teoria da relatividade. Foi com efeito fotoelétrica. Em 1926, o prêmio Nobel dele. Não foi o EMC quadrado, não. Foi fotovoltaica. Então, ó. Então, aqui, ó. Agora tem duas condições aqui, ó. Então eu vou arrombar essa porta aqui e vou deixar passar os elétrons, né? Independente... Da polarização aqui, agora vai estar maior que menor. Por aqui não vai passar, vai passar por aqui. E eu vou deixar passar quanto e quanto eu quero. Então vai ter duas condições, né? aberto e conduzindo. Aberto e conduzindo. Né? Então aqui, ó. Sem impulso, com impulso. Sem impulso, tá aberto. Se eu arrombar a porta e der um impulso aqui, ele vai conduzir. Uma lâmina assim pequenininha que fecha o canal. Aqui fecha... É isso. Então aqui, ó. É... Sem impulso, com impulso. Sem, com. Sem impulso. Né? E com impulso. Isso, nós temos que ficar bem claro isso aqui, ó. Vocês têm que... Isso aqui, né? Tem que estar bem claro que vocês... Só isso que eu preciso. Só isso. Não quero que você entre na física, nada. Né? Então isso aqui já dá pra... Pra se virar e a gente estudar o circuito. Tá? Ó. Aberto. Tem tensão, mas não tem corrente. Fechado. Tem corrente, mas não tem tensão. Tensão de um curto é zero. Esse é o conceito lá de circuito elétrico, tá? Então aqui, ó. Aqui a corrente é zero. E aqui a tensão é zero. Ó. A tensão aqui que é zero. Né? Não tem diferença de potencial. Tá? E aqui, apesar de estar aberto, eu tenho tensão, mas não tenho corrente. É igual a tomada. Tem energia? A gente sabe que tem. 127 volts. Tá aberto, não tá aberto? Tem corrente? Não. Agora, enfia o dedão. Você vai ser quem? O curto. Tem só zero, mas a corrente vai passar em você. E 30 miliampers já mata. 30 miliampers. Zero miliampers. Zero miliampers. 3 amperes já mata. Zero. Beleza? Então... Basicamente é isso aí. Tá? Aqui a gente vai estudar um circuito aqui, que faz isso aqui. Mas para efeito de simulação do circuito do inversor, eu não preciso ficar agora toda hora fazendo, desenhando o circuito. Eu vou explicar para o monofásico, mas depois, na hora de simular, a gente pega direto o pulso. Eu vou explicar mais tranquilo, né? Vamos ver. Então, esse é o desgranhante aí, né? Esse é o monofásico. Ele não vai estar aparecendo por isso aí. Espera aí. Putz. Já joga. Quantos estamos aqui? Se minha letra for... Mais ou menos... Está o Mateus. Está eu, Mateus. E o Iago aqui na sala. Beleza. Está... Teoricamente, eu acho que está... Está saindo, está... Beleza. Bom, então, eu vou ter que apagar isso aqui. Ou se eu colocar aqui, acho que até vocês vão conseguir enxergar. Pelo que eu estou vendo aí da tela, dá para enxergar aqui, ó. Para eu colocar o circuito mesmo, tá? Para a gente analisar. Ele agora... Esse cara aqui, dentro de um circuito. Continuo tendo a ponte de diodo. De onda senoidal, vai para a onda completa. Só para simular uma bateria. E dessa onda completa, eu vou colocar esse cara em série. E ele vai fazer essa onda virar senoidal de novo. Quase. Então, qual que é a estratégia usada, né? Se eu fosse... Minimizar o circuito, é isso aqui, ó. O que eu quero fazer, ó. Pegar uma bateria. Na verdade, eu estou fazendo isso aqui, ó. Uma bateria. Tem minha carga. Sei lá, da televisão, do chuveiro. O IGBT. Então, o que eu vou fazer? Então, o gate, ó. Coletor emissor. Vou... Não. Jogar um pulso aqui, ó. E vou controlar essa carga através disso. Então, uma corrente contínua. Tensão contínua. Eu quero aqui, ó. Algo desse tipo, ó. Essa é o objetivo. Né? Ela tem dois ciclos. O que quer dizer ter dois ciclos? Um que a corrente vai no sentido, outro... Não existe corrente negativa. Para o começo, conversa. Não existe corrente negativa. O que eu quero é inverter o sentido, né? Isso aí já é alternado. Né? Isso aí já é alternado. Oi. Eu estava me desligando da Tachou e os dedos morreram. Porque no começo ele estava escrevendo. A câmera espelha o que eu escrevia. Mas depois eu entrei de novo e ele... Vai ser mais um... E o professor me falou, ah, a câmera espelha. Espelhava a minha letra como se eu estiver escrevendo daqui pra cá. Ah, sim, sim. Mas depois eu aprendi o que deu certo. Certo? É, eu desliguei o que dá pra chão. Não existe o que dá pra chão. Mas depois eu escrevi ele, eles têm necessidade pra transformar o aposentador? Não, não. É... É, eu não sei no que ele espelha. Ó, sei lá. É, mas tem que gravar um pouquinho disso. É, então eu já ouvi um professor fora, foi no espelho. Pra mim, não sei lá. É? Olha a minha... Não, essa aqui, ó. Ó. Vou fazer isso aqui. Pra simular isso aqui, a bateria, a gente vai construir uma ponte de diodo, uma onda completa. Né? Eu vou converter uma senoide pra uma onda completa, que vai virar, depois eu vou inverter ela, vou fazer com que ela fique uma onda senoidal. Ou, aliás, vou tentar controlar aqui a potência na carga aí. Desse jeito aí. Então, ó, o circuito seria assim, né, ó. Como se eu tivesse uma onda alternada, uma ponte de diodo, uma ponte... Passa pela ponte, é o inversor. Essa ponte eu vou desenhá-la agora aqui, ó. Vou desenhar uma ponte, né? Tá, é um circuito que dá pra simular no pecinho também. Então, vamos supor que eu tenha uma ponte aqui, ó. Onda senoidal, uma ponte de diodos, quatro pra cima. Ponte de diodos. Né? Ponte de diodo. Ponte de diodo. É, o retificador não é completa. Isso aqui eu só vou fazer pra simular uma corrente contínua. Tá? Opa. A alternada entra aqui, aqui. Deixa eu só consertar aqui, ó. Que a alternada vai entrar aqui. Aqui, ó. E aqui. Ai, ai. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Onda completa, né? E aqui eu vou colocar a carga nossa agora, aqui, ó. A carga. Que é o RL, né? O resistor de carga, reload. E o IGBT, insere com a carga. E um cara dando um poço, olha aí. Né? Aqui eu vou pendurar aquele carinha no poço, olha aí, ó. O gerador de poço. Ó, basicamente é esse aqui, né? Esse aqui é o IGBT. Diodo 1. Diodo 2. Diodo 3. Diodo 4. Aqui, geralmente, uma tensão. Epico. Uma tensão eficaz, sei lá. E a frequência, né? Pode ser 60 hertz. Frequência da rede, 220, 127. Dá pra chegar? Dá. Tá? Então, a gente vai controlar agora essa abertura e fechamento dessa porta aqui. Como é uma resistência, a forma de onda, tanto da corrente aqui, ó. da corrente na carga quanto a tensão na carga é a mesma. Tá? Ele copia a forma... Se fosse o indutor, o motor, dava aquela diferença. Porque o indutor atrasa a corrente em relação à tensão, né? Atrasa ou adianta? Quer ligar? Então, o que eu vou fazer, ó? Dá uma ligadinha agora, vamos ver se está muito... Powerine. Vai vir com a mesma de ligar de volta. Tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Tem uma onda senoidal, né? Geralmente, aqui, ó, o que que a gente tem? Uma onda completa, né? Capetificador, né? Onda completa. E, agora, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou estar deixando passar um pouco de corrente, depois corto. Abre, fecha. Abre, fecha. Tá? Então, essa forma de onda, eu vou modular, lembra a modulação? O que que é modulação? Distorcer. Distorcer a forma de onda, é a modulação. Ou seja, mediante esses ângulos de disparo, eu vou estar controlando o valor eficaz e médio aí. Tá? Então, eu consigo inverter, ou pelo menos, nesse caso aqui, esse tipo de inversor, eu consigo até controlar a potência aqui. Né? Porque eu vou estar mexendo com essa largura. Tá? eu vou desenhar a forma de onda certinha mesmo. Na verdade, ela vai ficar, eu vou ver se eu consigo. Acho que aqui dá pra ver, né? Na verdade, aqui, ó. Então, uma onda completa, Né? Isso aqui é a tensão, tensão. Vai virar o quê? Eu vou ter um pedacinho só de de corrente, de tensão, ó. E a corrente vai estar aqui. Deixa eu a corrente e a tensão. Fazer aí lá, né? A corrente vai apresentar com o azul, que é o pulso, né? E a tensão, ela copia a mesma forma de onda. Assim, ó. Eu vou limitar isso aqui, né? Ele vai fazer essa forma de onda agora na carga, ó. Tá? Então, eu vou botar só nesse pedaço aqui, ó. Vai ter tensão na carga. A hora que esse cara estiver conduzindo. Aí eu tenho, se eu tiver corrente aqui, tem tensão na carga. Se eu não tiver corrente, zero. Aqui não tem corrente, não tem, não tem tensão. Tá? Essa é a ideia do inversor monofásico. Fica depois mais claro isso aqui quando a gente for fazer o trifásico. Aí fica mais evidente que muda a forma de onda mesmo. Ela alterna mesmo. Mediante esses ciclos aqui, positivo e negativo, ela alterna. Realmente vai alternar direitinho. Pelo próprio ciclo que vai... A gente vai colocar seis IGBTs depois. O trifásico vai usar seis IGBTs. Tá? E o monofásico, os amantes. Tá aqui, ó. Então vamos... Vou redesenhar, né? Então, um B. Quase o mesmo espírito da coisa é esse, né? Professor, uma dúvida aqui, mais técnica mesmo, teórica, é porque quando retificamos, sempre a gente tenta buscar a onda positiva, do lado positivo. Então, como eu estava falando, né? Não existe corrente negativa, né? Então, quando eu deixo ela tudo aqui desse lado positivo, quer dizer que a corrente ficou num sentido só. Isso, para nós, é teoricamente uma corrente contínua. A corrente alternada é quando tem um ciclo positivo e negativo, ou seja, ela vai e depois volta. Quando eu retifico, eu só quero que ela vá. Então é isso. É por isso. Tá? Então, a gente rebateu esse ciclo aqui para cima. Isso quer dizer que é corrente contínua. Tá. Existe, não é? Tem alguma aplicação que a gente vai utilizar uma corrente contínua no ciclo negativo? É, pode ser só a inversão da corrente. Na verdade, esse negativo, né, ele não indica valor, ele indica o sentido, né? Porque a corrente, assim como a tensão, são grandezas físicas, né, que podem ser representadas por um vetor, que tem módulo, direção e sentido. Então, sempre que a gente analisa o valor aqui, é o valor eficaz, né, o valor médio e o módulo, né? Porque isso aqui está variando 60 infinitas valores em um ciclo, né? Em 16 milissegundos. E a aplicação da corrente contínua em eletrônica é fundamental, né? Para você fazer circuito eletrônico igual rádio, sei lá, roteador, suíte, lá dentro dele ele precisa da corrente contínua, porque esses dispositivos aqui tem off-montes lá, né, no circuito eletrônico, eles funcionam com baixa potência e baixa corrente e contínua. Então, a princípio é isso. Se você usar negativa, não é que o valor é negativo, é o sentido da corrente. É como se eu invertesse a polaridade aqui da bateria, né? Em vez de eu estar indo para lá, eu vou inverter a polaridade, o mais fica para cá, o menos aqui. Só quer dizer isso. É contínua também. Ah, beleza, então. Obrigado. Contínua quando não inverte, quando o sentido dela é um só. Sentido, né? Porque corrente e tensão são vetores, ó. Ela tem o módulo, direção e sentido. Então, é o fazor, né? O vetor fazor, né? Fazor. simulador, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, lá no simulador, a gente programa aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Entre 60 e 90 graus para ele funcionar. E depois aqui, ó, mais 180 graus, né? Entre 240 e 270, né? É isso? 30 graus. Aqui é 360, aqui é 0, 90. Ainda aqui, eu fiz meio, eu fiz meio, é mais que 90. Pelo meu desenho, é mais que 90. Na verdade, se for no 90 certinho, ia ficar essa forma de onda, assim, né? Vem no 90, não, bem bom. Esse aqui é só um exemplo de aplicação do IGBT aqui para controle de potência na carga. O circuito inversor mesmo vai vir agora, o circuito inversor mesmo vai usar 4 IGBT. E o inversor trifásico vai usar 6 IGBT. Então, a corrente vai ter três caminhos, no trifásico e no monofásico, teoricamente, dois caminhos, tá? Então, vou ter que apagar, vou ter que apagar esse lado aqui e vou reescrever. Esse aqui foi só um exemplo de controle de potência na carga. No gate, a gente coloca o quê, professor? Um circuito eletrônico? Então, agora eu vou construir ele. É um flip-flop e um comparador, amplificador operacional e um flip-flop, que ele vai produzir uma saída Q e outra Q barra. E um comparador, que acima de um nível eu vou estar escolhendo esse ângulo aqui através de uma comparação que eu vou fazer. Aqui, para efeito de simulação, para a gente simular, a gente simplifica e usa já esse bloquinho no simulador. Mas agora aqui eu vou apresentar o circuito que faz isso. Para efeito de simulação, a gente só precisa saber o ângulo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, vou andar para frente aqui. Então, ali um exemplo de controle, de potência na carga. Piriri pororó. Vou deixar aquela parte ali ainda. Essa parte aqui já memoriza. Ele tem três estados aí. fisicamente, né? Para nós só interessa três estados dele. Ele não vai funcionar como um amplificador, né? Vai funcionar como chaveador. Tá modulando. Lembra, modulação é distorção, né? Distorção é forma de homem. Modulação. Eu vou colocar o circuito. O nome bonitinho, o nome e sobrenome dele é esse aqui, ó. Conversor, CC, CA. Depois vai ter os conversores CC, CC também. São dois livros do professor Salvador Gimenez que eu uso aí, né? Conversor, CC, CA. Mono ou inversor monofásico, né? Mono. Vulgarmente conhecido como inversor monofásico. Uma fase só, né? Ele vai produzir uma fase só. Alternada, né? Circuito. Circuito. Então, vamos lá. Então, eu vou ter o mesmo circuito aqui. Uma onda senoidal na entrada, uma ponte de diodo para simular, tipo, uma bateria. Vou colocar um capacitor, lembra? O capacitor faz aquele filtro, eliminava o ripple, né? Deixava mais contínuo ainda. Aí eu vou pegar esse cara, esse potencial, e inverter. esse cara com uma tensão quase contínua assim, eu vou fazer virar senoidal. Quase senoidal. Essa é a ideia da coisa. Então, vou desenhar o circuito, enfim, vou colocar aqui. O gerador, né? Tem uma tensão eficaz. Toma cuidado na simulação, confundir o eficaz com o pico. Geralmente, na simulação, acho que é o valor eficaz, tá? E a frequência. Mas a relação é a mesma, né? Se quiser. Então, é... Quatro diodos simulando a ponte. Quatro diodos. A ponte de diodo, onda completa aí. Olha a diferença que eu vou ter um capacitor agora. Eu vou dar uma filtrada aqui. Isso aqui vem aqui. Liga aqui, ó. Aqui, ó. A diferença do circuito anterior, que eu vou colocar um cara aqui que é um filtro, né? Que é o capacitor, né? Esse é o estudo de fontes, né? Acho que em eletrônica analógica, vocês têm essa... O primeiro retificador, né? Capacitor, ó. Capacitor que vai filtrar. Dá uma filtrada aí. Vai ficar um pouco mais contínua. E essa contínua, eu quero fazer ela virar. O que que eu tô simulando aqui? Acabou a energia. Entra a bateria. Acabou a energia, entra a bateria. Essa bateria vai ficar ligada lá pra inverter pra mim e vai deixar a casa funcionando. As lâmpadas, tudo corrente alternada funcionando. Essa é a ideia da coisa. E se formou uma geração fotovoltaica? Aquelas placas vão estar, tipo, fazendo o papel da bateria. É a bateria entra aqui. Daqui pra frente, inverte. Então, eu preciso da bateria, né? Preciso inverter ou construir o circuito. Né? Tem alguém que me gera essa... No caso aqui, quem vai fazer esse papel aqui é o sol. O sol e as placas. Né? E vai inverter pra... E tem um dispositivo lá que sente a falta da fase. Caiu a energia, já... Tipo um gerador. Liga em paralelo. Tá, então agora eu vou colocar o... São quatro GBTs. Quatro GBTs aqui, ó. Tá, então aqui, ó. Aqui eu tenho uma onda senoidal. Aqui a gente, aqui, ó. Nesse nó tem uma onda completa. E nesse nó aqui, lembra? Primeiro ciclo, carrega, descarrega, carrega, descarrega o filtro. Tá? É o filtro. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Eu vou pegar essa corrente de tensão quase contínua mesmo, de verdade, né? Um sentido só. E vou alternar. Tentar deixar o máximo possível com essa aqui. Máximo possível, né? Já é alguma coisa, né? Então, eu vou desenhar quatro GBTs. Agora aqui, tudo... T1, T3, T4, T2. Tá, eu vou chamar assim, ó. D1, D3. Para respeitar o sentido de condução. D4, D2. Só que o convenção, tá? Vou seguir a mesma convenção dos LGBT aqui. Vou chamar de LGBT 1, 3, 4 e 2. Tá? Seguir a mesma convenção. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Gate. Gate 1, Gate 2, Gate 3. Então, eu vou chamar assim, ó. Gate 1. Gate 4. Vou fazer aqui. Gate 3. Gate 3, não. Gate 2. Gate 2. E vou criar uma maquininha agora com um circuito para fazer esses postos variarem. E depois, na simulação, a gente vai sempre fazer aquele... Não precisa ficar desenhando o circuito toda hora. Então, aqui. Vamos ligar ele de um jeito para fazer o sentido da corrente, ó. A carga, agora a carga vai ficar aqui no meio, ó. Tá? O RL, a carga, ó. Que eu quero alimentar, ó. Vamos supor que a casa, lá. Tem chuveiro. Tem o ferro de passar roupa. Ela vai ficar no meio dessa ponte. Para ela, independente. A corrente, né? Ela vai estar sempre... Aliás, a corrente dela, uma hora vai ser para cá. E uma hora para cá. O que eu consegui? Uma corrente alternada. Percebe, ó. Então, eu vou ter dois sentidos de condução aqui. Conforme esses caras vão funcionar assim, ó. Em cruz. Então, uma hora a corrente vem aqui. E outra hora ela vem por aqui. Uma corrente alternada. Mudei o sentido. Essa que é a ideia da coisa. Né? Então, aqui, atenção na carga, ó. Tá? Então, eu vou fazer esses caras virarem chavinha em cruz. Aí, uma hora vem por aqui a corrente. Outra hora vem por aqui, ó. Em vez de conseguir uma corrente alternada. E esse circuito que vai fazer o disparo. Para esse tipo aqui, ele desenha o circuito mesmo. Tá? Mas a gente para efeito de simulação, depois pode simplificar isso. Daqui para frente, é obrigado a fazer. Vamos fazer o circuito uma vez. O circuito de disparo. Depois pode usar o outro. Então, eu vou colocar o circuito de disparo aqui, ó. Que vai disparar esses caras aqui, ó. E para que eu diga, é fechar a chavinha. Eu vou desenhar esse circuito. Dá cinco minutinhos, toma a linha, a gente volta. Faz os gráficos, que é o que interessa. Está procurando entender os gráficos. E desses gráficos, a gente gera uma forma de onda para vocês calcularem o valor eficaz. É isso. Pode calcular por área ou por integral lá. Né? Professor, esse dia... Está voltando, então, a parte do... Do disparo. Mas, peraí, esse vídeo de retorno. Ah, tá. Esqueci mesmo. É porque eu tinha que voltar, né? Esqueci, é. Não, é para realmente não deixar... Na verdade, eu não quero que ele atue, mas... Pode ser que ele atue se o potencial estiver menor. Mas eu quero controlar ele só no sentido certo mesmo. Com a porta, sempre que você pode ser maior que esse, e ele... Tá. Não, mas tem que ter o deu de retorno. Tem que ter. Se, por acaso, esse potencial ficar menor que esse, é o deu de retorno que conduz. Não, é porque eu achei que, na parte, se voltava, eu voltaria para o dia de retorno. Você entendeu? Não, porque vai estar cortado. Não. É assim, ó. Vai ser assim. Certo. E vai ser assim. Porque... O que acontece, ó? Lembra aquilo que eu falei? O potencial do coletor é maior que o demissor. Ou o contrário. Aqui, pode ser que esteja negativo. Mesmo assim, ele ganha desse potencial aqui. E pode conduzir? Pode, pode fazer o contrário. Tá. Entendi. Entendeu? Não é pelo... O retorno também, se eu forçar a polaridade, ele vai entrar. Tá? Mas não é o caso, né? Entendi, entendi. O que é o retorno? Mas ele é inerente ao componente. Ele tem, dentro dele, as unções fazem de outros também. Mas é criada uma junção mesmo para fazer isso. Na construção. Por isso que é bom também ver aquele vídeo do GBT, tem a física dele. É bom dar uma... Para tirar essa dúvida aí. Mas pode atuar, né? Pode ir. Mas ele existe, né? Mas nós temos que pensar que ele vai trabalhar assim, ó. Assim e assim. Certo. Entendi, entendi. Né? É o objetivo, né? Eu vou forçar a condição aqui para ele trabalhar desse jeito. Mas, se acontecer algo errado aí, o potencial vai entrar, né? Então, tá aí, né? Esse é o circuito. Batizado de monofásico. Agora, vamos ver o cara que faz essa regulagem de disparo. Tá? Uma vez na vida, vamos ver esse circuito. Depois, a gente já simula ele com aquele bloquinho, para facilitar. Circuito de disparo. Tá? O GBT, se não me engano, também nos trólicos usa. O trólicos, ele pega as baterias, inverte para a corrente alternada para o GBT que usa. Os 200 amperes cada GBT, corrente alta mesmo. A bateria de trólicos é desse tamanho, assim, é uma quadra retangular amarela, mas um bloco de tijolo. Mas são várias daquelas baterias, né? Para fazer um bicho daquele rodar e com gente, com carga, né? Imagina a corrente que... É uma bateria, mas é uma... É uma contínua. É uma contínua. É uma contínua. Contínua. Essa contínua vira alternada. Para o rodar e com motor. É uma contínua. Tem um aluno... Numa outra faculdade que deu aula, teve um aluno que fez um... É porque ele já trabalha na empresa e faz, né? Ele trouxe essas baterias e ele fez um protótipo. É alta corrente, né? Os dentes apertam. Mata um boi a boiada inteira no pasto lá. Então, circuito de disparo. Os trólicos, a tendência é ficar híbrido, né? A tendência de toda a mobilidade urbana é ser elétrica, né? E para isso eu uso essa tecnologia, né? Um negócio todo. Bem mais sofisticado, mas a base está aqui. Tá? Aí tem... Aí juntando essa tecnologia, o freio motor, a energia, né? Freio... Hoje em dia o Fórmula 1 pega energia de tudo, né? Ele é um... Praticamente o motor hoje da Fórmula 1 é híbrido. Metade elétrico, acho. Metade é mecânico. Já tem uma unidade assim, ó. Né? Mas a nossa mobilidade urbana, nós como pessoas, vai ser elétrica. Ou a gás ou a híbrida, não tem mais por onde ir, né? Tá vendo o que está acontecendo agora com o clima? Fatalmente a mobilidade vai ser elétrica, né? Aí entra a noisa elétrica, né? Então, circuito de disparo. Então, eu vou ter um comparador tensão e um flip-flop. Eu vou gerar dois pulsos. Uma saída Q e uma invertida, tá? Então, eu vou ter uma tensão de referência, um de serra. Vou produzir uma... Uma tensão de referência. Que aqui eu vou calibrar quanto de tempo ele vai ficar aberto ou fechado. Aqui que eu vou fazer a comparação, né? Vou pegar uma tensão de referência e comparar com uma tensão positiva e negativa. Aqui, ó. Na verdade, um valor. Um valor, né? De comparação. Tensão de comparação. Ok. Eu vou entrar no operacional, ó. E vou comparar essas tensões. Circuito comparador. O operacional pode ser tipo 741. Esse cara aqui já é um circuito integrado, né? Dentro dele já tem uns 20 transistores. Ele é um autificador de diferença. Então, o que ele faz? Ele compara esse valor com ele e amplifica essa diferença de tensão. Joga aqui na saída essa diferença amplificada. Que eu vou controlar um cara aqui que vai... Deixar um estado positivo, um estado barra. Com isso, eu crio... Eu crio um impulso aqui. Tipo uma onda quadrada, vai. Depois do flip-flop, vai virando uma onda quadrada. Então, ó. Mais ou menos? Não. Então, essa diferença de tensão aqui é amplificada, né? Lembra? Quem que esse cara aqui é operacional? Ele tem uma resistência de entrada muito, muito grande. Infinita. Infinita e eletrônica. Mega ohms, né? Então, teoricamente, ele só amplifica a tensão mesmo. É o chamado amplificador de pequenos sinais. Todo sinal que vem de campo, instrumentação, tem que passar por um condicionador. Às vezes, ele pode ser um conversor analógico digital. Mais ou menos, a pergunta que estamos montando aqui. Um conversor. Aí, eu vou pegar dois de ouro, D1, D2. Para sair daqui, ó. D1, D2. D1, D2. D1, D2. Saída, saída. Né? Esse potencial aqui tem que estar maior, né? Para a corrente passar, né? E vou colocar um flip-flop tipo D. Um é borda de subida, ele reage. E outro, borda de descida. Quando o sinal vai de zero para um, ele... Aciona, segue. E quando o sinal vai de um para zero, ele... Então, ele só funciona na posição. É, na borda de subida ou na descida. Na borda de... Na sinal. Borda de subida, quando vai de zero para um. E borda de descida, quando vai de um para zero. Tá? Os dois são um inverso do outro aí. Com isso aí, eu consigo duas onda quadrada. Uma inverso da outra. E vou usar essa onda quadrada para... Isso aqui que vai definir quanto que o tênis tem que ficar aberto e fechado. É a chavinha. Cria uma chave aqui, ó. Não, o que está fazendo isso aqui, ó? É uma chave, né? Zero, um, zero, um, zero, um, né? É isso. Então, ó. Flip-flop tipo D. Em eletrônica digital, o flip-flop é o cara que armazena um bit. É armazenador e deslocador de um bit. Um bit, né? Tá aqui, ó. Flip-flop. Esse é o borda de subida. Aqui. Vou gerar duas saídas aqui. Esse aqui é o borda de subida. Borda de subida. E esse aqui vai ser o borda de descida. Cada um reage num geólogo. Percebe que é o mesmo sinal aqui, né? O mesmo sinal que está alimentando os dois. Eu vou fazer um sinal queim e queim e queim. Vou fazer um inverso do outro. É a borda de descida. Depois, tudo isso aqui vai virar aquele bloquinho nosso. Tudo isso aqui vai ser isso aqui pra nós depois, ó. Na simulação, vira isso aqui, tá? Tudo isso aqui vai virar isso aqui. Só isso. Vai ficar mais fácil pra entender o circuito. Vai ficar entrando muito na física, né? Então, ó. Q, Q, barra. Q, Q, barra. Então, vou ter uma saída aqui, ó. Q. Q, barra. Q, Q, barra. Borda de subida. Borda de descida. Descida. Tá, esses caras aqui chamam flip-flop, né? Então, flip-flop em digital. E também tem uns seis transistores aqui. Pra fazer circuito aqui, né? Seis, quatro transistores. E é o responsável pelo deslocamento de um bit. Armazenamento e deslocamento de um bit. Um bit, né? Um bit, ó. Flip-flop. Então, agora nós estamos misturando eletrônica de potência com digital com... Agora misturou tudo, né? Então, ó. Eu vou gerar um sinal. Gate 1, gate 4, gate 2, gate 3. Ó quem que vai ser aqueles caras ali, ó. G1, G2, G3, G4. Então, ó. Esse cara aqui vai ser o G1. G4. Depois, G2. E o G3, tá? Tá aqui. Tá? Como é que eu calibro esse ângulo? Aqui, ó. Essa tensão de referência, ó. Ela vai estar, tipo, combinada com esse dente de serra aqui, ó. Quando eu faço essa comparação aqui, ó. Como se eu tivesse uma... Eu tô deixando conduzir esse pacinho. É isso que vai acabar acontecendo. Vai vir um sinal pequenininho aqui e depois vai... Ainda vou gerar um barrado. Então, consigo gerar quatro pulsos sincronizados e regulando a largura. A largura, através desse nível aqui, ó. Esse nível aqui, né? Mexendo nisso aqui, tô mexendo com a largura. E faço os quatro ficarem sincronizados. Pra quê? Pra que isso aconteça isso aqui, ó. Funcione assim, ó. Com isso, eu consegui inverter a corrente, ó. Uma hora ela vai estar pra cá e uma hora pra cá. Corrente alternada. O que é corrente alternada? É que varia o sentido. Não quer dizer que ela é negativa. É o sentido que mudou. É isso. E pra gente movimentar um ventilador, movimentar um motor, precisa de alternada. E quanto mais longe isso aqui ficar, mais perda eletromagnética vai ter. Então, existem outras técnicas depois pra deixar isso aqui ainda mais parecido que é a famosa PWM. Que é a modulação por largura de poço. Tá? É meio que um... Pra realmente ficar o mais próximo possível de uma onda alternada. Aí a tática é de amostragem mesmo. Porque se eu deixar uma onda parecida, a hora que eu ligar o ventilador, vai fazer barulho, ele começa a aquecer, ele funciona, funciona. Mas começa a me dar uns probleminhas aí. Então, foi aprimorado fazendo PWM. Que quem mexe com essas plaquinhas Arduino, hoje sabe, né? Todo mundo tem uma saídinha PWM lá, um negócio pra... É só isso. O que que depois ele vai fazer? Olha, isso aqui, ó. Ele vai tentar deixar o próximo possível de uma onda alternada. Assim, com bastante amostra, bem mesmo... O mais perto possível. Como que ele regula o poço, porque é na pontinha do lente de cérebro... É, pra essa largura aqui, ó. Acima de um certo nível, ele corta. Abaixo de um certo nível, ele vai estar conduzindo. Isso aqui é tipo assim, ó. Essa tensão, menos desse nível, vai dar um nível pra baixo aí, né? Que vai me dar uma diferença de tensão aqui. Certo. Essa duração vai depender desse nível, ó. Tá vendo? Dessa largura. Então, onde ele vai cortar, ó. E se eu cortasse aqui, por exemplo, ó. E se eu cortasse aqui? E se eu cortar aqui? Ó. Ó a diferença, ó. E se eu cortar aqui? Então, regulando isso aqui, eu regulo a largura. Essa é a ideia da coisa. Entendi. Não pense em número nada. Pensa só... Depois vocês vão ter que esquentar com o número. Que é na hora de calcular a tensão eficaz lá. Mas, por enquanto, pensa pra entender. Acho que é mais fácil entender. Depois, né? É igual assim. Análise de circuito. Não adianta você vir de lá. É bloquinho por bloquinho. Devagarzinho. Aí você vai pegar nas mães do circuito. Não esquece desse conceito. Tensão do curto. Zero. Corrente de um circuito aberto. Zero. Esse conceito é fundamental. Outro conceito que parece bobo. Que o pessoal às vezes não liga. Circuito elétrico. Eu dou um, dois. DDP. Tem DDP. Tem corrente. Não tem diferença de potencial. Não tem corrente. O que dá choque é corrente. Por que que dá choque? Porque você está com um pé no chão. Zero volts. E um pé na fase. Simula. Ó. Tem um vídeo no YouTube. Um cara que entra no potencial. Tem um transformador de 13.800 volts. De poste. Ele pega na fase do poste. E por que ele não toma choque? Porque ele está no mesmo potencial. Não tem corrente. Percebe? Essas ideias básicas. Por aquilo que parece ajuda a entender o circuito. É circuito eletrônico. Mas é circuito. A física é a mesma. O conceito é o mesmo. Tá? Esse básico aí é bom. Isso eu aprendi por conta própria. Também não entendi. Foi ver depois. Você vai estudando. Vai lendo. A primeira vez que você lê. Eu vi no técnico. Não ligaram. O professor falava. Aí na faculdade eu fiz de novo. Aí comecei a... Aí vai trabalhar. Aí você vê que você não aprendeu nada. Corre com todo mundo. Mas ainda assim você aprendeu mais do que quem está lá. Aí vai. Aí você estuda de novo. Aí você vai dar aula. Você vai estudar mais uma vez. Então depois que eu estudei umas 10 mil vezes, aprendi. Tá? Isso é assim mesmo. Ninguém mais sabendo, né? Então, estou com a boca expulando. Vamos dar uns 5 minutinhos. Tomar uma aguinha. Que o Iago está quase dormindo aqui. O Einstein aqui já falou demais. Certo? Então, 15 minutinhos. São 8 e 7. 8 e 27 voltando. Tomar um café com Coca-Cola. Só que o problema que as nanchonetes praticamente não tem nenhuma aberta, né? Não tem nenhuma aberta. Acho que nem na esquina não está aberta. Não viu. Eu vi acima de novo. Então, ali outro dia estava aberto de manhã. Fechou a noite. A padaria lá fechou. Mas na Santa Amara, o boteco está aberto. Santa Amara. Boteco, né? É, boteco é mesmo. Proveço faz uma vodka Coca-Cola para nós aí. A gente faz o happy hour. É bom no sextão. Mas come primeiro. Você vai tombar. Então, professor. Oi? Onde que é? A cadeirinha não bota? Atravessa a rua. Unidade 7. Isso. O Ramea. Então, pergunta se o quinto lugar, se o quinto andar está funcionando. Eu acho que é lá. Acho que é lá. Alô? Voltando, então. Então, vamos fazer a curva agora? Vamos entender essa curva, esse nível de referência aí, né? Vamos produzir os quatro sinais de disparo e a forma de onda final da corrente de saída na carga, né? Aquela no meio dos tristores. Então, e depois o ideal é, para confirmar mesmo o valor teórico, o melhor é simular para confirmar na prática, né? Como se fosse uma experiência no laboratório mesmo, né? Simulação. Então, formas de onda qualitativo. Ainda não é o quantitativo, é o qualitativo. Formas de onda. Vou aproveitar essa régua aqui, ó. Formas de onda. Então, isso que interessa para nós aqui, né? Se eu fosse ver no osciloscópio, no simulador, né? Tem uma experiência no laboratório, a bancada é deletora, tem uma plaquinha de inversor. Mas lá a experiência é com o CLP. O que a gente ia fazer aqui? É, aqui no subsaldo. Eu andei mexendo na plaga, andou queimando o tiristor, andou queimando e eu não sei se eles mandaram as placas para trocar, se já está tudo certinho. A gente tinha quatro bancadas com quatro inversores e a gente usava também experimento com o CLP. experimento de mais deletrona, ele está fazendo no laboratório de física. As plaquinhas de arduino, aí cabe mais gente. E essa é uma principal experiência? Essa aqui? É. Essa aqui, então. Daria para fazer um inversor lá, ou seria mais agora simulação mesmo? É, mas com a teoria dá para falar. Mas tem muita coisa no laboratório que nem é usada. Tem muita coisa de motor, de máquina, tem muita coisa. Porque o professor de eletromagnetismo, É, mas às vezes acaba muito... Ó, tem celular novinho no laboratório, tem tablet, que nunca ninguém usou. Tem umas maletas de série P da Siemens também, mas estamos vendo se não é bom para virar, né? Então eu vou começar fazendo a forma de onda dessa tensão de referência e dessa aqui, né? Aí eu vou vindo até chegar na forma de onda da tensão na carga, né? O ângulo que vai... Vai sair uma onda quadrada, mas é alternada, tá? Para melhorar essa onda quadrada, só aumenta no número de entrevistores. Então vai de monofásico para trifásico e usar 6 IGBTs. Para melhorar isso, né? Então eu vou aqui... Primeiro, eu vou desenhar isso, tá? Aqui era bom vir com a régua. Eu tenho uma régua mesmo, régua de lousa, compasso. Aí fica da hora. Então, eu vou dividir em um... Eu vou dividir em três períodos. O período vai ser isso aqui, ó. Período. Né? Essa onda... Ela que vai editar o período. Ou seria o tipo da onda completa, né? Isso aqui, como é que eu consigo? É outro circuito, né? Se eu fosse fazer essa experiência no laboratório, eu ia pegar um gerador de áudio que gera esse cara. Aqui uma fonte, gerava um nível DC. Colocava aqui no computador e ia... Vem para frente. Depois, que forma de onda que ia estar aqui. Né? Então, vou partir do pressuposto e a gente já tem isso aqui. Tem isso aqui, tem... Né? Então, vou dividir em três períodos. Vou dividir em três períodos e vou dar um teto limite para ela, né? Dá um teto. Né? Então... Vem aqui. Três... Três períodos. Só que agora, tipo assim, é um período para nós agora é ângulo. Isso aqui é uma onda, certo? Não deixa de ser uma onda. E a onda, ela trafega no espaço e no tempo. Né? É ômega vezes t. Né? Isso aqui, o que é? É ângulo? Ó. Radianos por segundo. Vezes segundo. Dá radianos. Então, efetivamente, o que eu calculo, o que eu controlo é o ângulo de disparo. E o ângulo que fica conduzindo. É o ângulo. Né? O que é esse ângulo? Uma onda senoidal. É esse cara aqui, né? De zero até... Dois pinos. Né? Então, vamos supor assim. Dentro do fio, a onda vem, né? A onda transporta... Energia não transporta matéria. Ela tá fazendo um caminho no tempo e no espaço. É isso. Bom, então vou fazer mais um eixo aqui, ó. Então, vou desenhar esse texto de referência aqui, ali. Vou desenhar os quatro pulsos. Os quatro. E pra daqui compor o sinal de saída. Né? Mas é bom entender qual que é o caminho... Depois eu vou desenhar aqui qual o caminho que ela faz. Então, o G1, G2... G1, G4, G2 e G3. Quatro. Se tem quatro, forno de mais quatro. E o quinto é a tensão de saída. Tem uma tensão de referência também, ó. VR. Que é a própria que tá ali. G1, G2, G3... Quatro, cinco. Vamos ver. Então, G1, G2... G1, G1, G2, G3... Eles vão conduzir aos pares, né? Aqui, ó. Então, aqui pra nós vai ser... O que vai me interessar aqui é o ângulo. No fundo, no fundo aqui vai ser tipo o alfa ângulo. A de ânus. O que vai me interessar é o ângulo. Esse ângulo que eu vou variar é aí que eu controlo. Um, dois, três, quatro. E, cara. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Acho que agora vai até sobrar. Então, aqui... Aqui a tensão de referência, ó. V de referência. E o V de comparação. Que é um nível DC, né? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Esse cara aqui é o dente de serra aí. Eu vou comparar na entrada do modificador operacional. Faz de conta que é um dente de serra isso aí, né? Faz de conta. Ainda... Tô começando as aulas aí, tô descalibrado. Minha reta tá meio torta. Aqui, ó. Né? Agora vamos dar um nível DC. Nível DC. É a tensão de referência. Esse cara que eu vou variar, né? Esse cara aqui, tensão de referência, tensão de comparação. Esse é o V de referência. E a tensão de comparação eu vou representar em laranja. Que é um nível DC, né? Um nível DC, ó. Essa tensão de comparação tá quase reta. Depois aqui eu vou fazer G1, G4, G2, G3. G1, G4. G1. G4. G2 e G3. Né? Por que que interessa esse? Eles que vão alternar o ciclo de condução. E depois aqui eu vou desenhar a carga. A tensão na carga. E é o VR, né? Tensão na carga VR. Vou chamar de BRL. Esse interessa. Aqui vai dar alternada. Esse é o que interessa. E a forma de onda da tensão e corrente é a mesma. Porque o resistor não muda a forma de onda. Se fosse um capacitor ou indutor, ia mudar a forma de onda. Então tá aí. Pra entender melhor essas curvas, eu vou apagar agora o circuito de disparo. E vou reposicionar o circuito anterior. Mas já conseguido as correntes. Fazendo esse par casado aí. Fazendo essa... Essa par casado aí de condução, né? Então, isso aqui depois vai passar a ser isso aqui pra nós. Na simulação. Acho que no Faustede também você só fala o ângulo, eu acho. Não sei se ele tem exemplo já pronto. Acho que ele tem exemplo pronto já com... O IGBT. Eu sei que com o SR tem, né? O IGBT eu não lembro. É, tem muita... Tem muita... Simuladora, mas tem uma porrada ali. Tem de física também. A escola também tem da UGTEC. Tem algumas coisas que são boas, tem algumas coisas que meio... Acho que, sei lá, depende, né? Agora dá pra simular também no MATLAB, no SILAB, também dá pra fazer. Dá pra você criar essas formas de onda também. Dá pra estudar harmônica, muita coisa. Até no Excel, por incrível que pareça, tem muita ferramenta dentro do Excel que a gente nem conhece. Excel também. Tem muita ferramenta dentro do Excel. Tem muita ferramenta dentro. Ontem no laboratório eu consegui fazer a aquisição de dados, no Excel, no tempo real. Cara, deixa eu ver também. Tempo real. Eu, antigamente, ele não tinha essa ferramenta. Eu lembro que eu usei de outro jeito. E agora... Caramba! O negócio tá... Por isso que não tem que fazer o Excel no Excel no Excel aqui. Olha, o Excel é toda uma ferramenta. É. Tanto no nível econômico, como pra engenharia. Eu vim, você vai ter conta como já tem nada aqui no Excel. É, então. Não dá um surto. Vai, dá pra fazer. Você faz a função mesmo, você é no MHT. Então, essa função dá pra você, tipo... Fazer um programinha no Norte do Índio mesmo lá. E você gera essa forma de onda mesmo. Se você for lá com o estiloscópio, ele vai gerar uma onda. Bom, então, ok. Eu vou redesenhar o circuito aqui. Então, assim, ó. Eu vou desenhar circuito 1, circuito 2, a partir do capacitor, tá? Então, a partir do capacitor, que eu vou ter um nível E. Um nível E. Um nível... Um nível de potencial E. Mais E. Mais E. E aqui seria tipo um terra, vai. Né? Então, a partir do capacitor, eu vou desenhar. Né? No capacitor, a gente tem essa forma de onda aqui, né? Carregou a primeira vez, né? Capacitor é um filtro. Então, ó. Esse tristor vai estar conduzindo num ciclo. A carga. E esse tristor, ó. Qual o número deles, ó? G1, G2. G1 e G2. E depois da G4, G3. G1 e G2, ó. Ou T1 e T2. E G2, não. Vou colocar assim, ó. E G2. E G1. Lembra que eu falei pra nós, não interessa a chave. Em que estado ele tá? Se tá fechado, estado 1. Tá aberto, estado 0. Virou eletrônica digital. Tá? Ó. V, R, R, L e L. Circuito 1 e circuito 2, ó. 1 e 2. Situação 1 e situação 2. Situação 1. Situação 2. E isso vai ocorrer infinitamente, né? Vai embora. Vixi. Caralho. Quase. Acabo com o meu. Situação 2. Situação 2, inverto. Vou inverter. Vai conduzir o T4 e o T3. Então, agora é o seguinte, ó. Continua. Isso aqui, ó. Continua aqui. A bem da verdade é o seguinte, ó. Onda completa. Eu tô no segundo ciclo. Esse segundo ciclo veio da entrada, que é uma senoide. Veio de um cara que era... Negativo. Lembra disso. Por isso, também vai inverter. Tá mais e menos aqui, mas o potencial inverte, né? Na verdade, pra... Aqui no capacitor vai ser sempre positivo aqui, né? Mas lembra que ele vem de um ciclo negativo, lá da senoide. Esse mesmo período aqui, ó. Esse tempo aqui e esse aqui, ó. Né? Período. Da senoide é 2π. Onda completa é π. Né? Então, se aqui é π. 2π. 3π. E eu vou regular esse, ó. Ó o disparo aqui, ó. Ó a linha de corte. Ó o ângulo. Se eu fizer mais pra cá, ângulo maior. Mais pra cá, ângulo menor. É isso. Através disso aqui, o controle. A largura do pulso. Daquele carinha lá, né? Daquele... Né? Até que não é tão difícil de imaginar isso aqui. Talvez o mais difícil depois é calcular o valorificado. Mas também lembra que é a área. Ou faz a integral, né? Uma reta, uma... Né? Então aqui, ó. Agora inverteu o sentido, ó. Quem vai estar conduzindo agora? É o T4. O IGBT4. IGBT4. Né? Aqui. E o IGBT3. A chavinha fechou. E os outros dois estão abertos. Né? IGBT3. RL. Só que agora é assim, ó. A corrente tá aqui. E agora entra aqui. Né? É isso aqui, ó. Corrente tá aqui. A tensão tá pra cá. A corrente tá aqui. A tensão tá pra cá. Percebe? A corrente inverteu. Teoricamente, a corrente... Parece que tá a mesma aqui. A tensão parece a mesma, né? Tá? Mas vamos ver que no gráfico vai ficar alternado isso aqui. Porque esse potencial aqui, na verdade, num ciclo negativo, vai ser o contrário. Esse potencial vai estar maior que esse, teoricamente. Aí a corrente vai fazer o contrário. Então, vamos ver aqui o gráfico do primeiro curso lá, né? Aqui a corrente tá vindo aqui, né? Corrente vindo aqui, T3, T4. É isso, não é? T3, T4. Ou se eu sei... Eu também posso considerar que essa corrente tá vindo aqui, né? T3, T4. Se essa corrente tá vindo aqui... Atenção pra lá. Essa corrente tá vindo aqui... É, tô em pé aqui, né? Ficou em vergonha, professor. Não, não, a corrente tá até errada. É, eu fico em dúvida. Por que ela viria de cima e de baixo não de cima? Não, não tem nada a ver com o que eu falei, tá errado. É aqui, ó. Eu errei mesmo. Aqui, ó. É pra ver se tá prestando atenção. Professor não erra, se engana. Mas errei mesmo. Tá certo? O potencial aqui é sempre positivo. Então a corrente faz isso aqui, ó. I, L. I, L. Inverteu mesmo. Ela inverteu mesmo, tá? Se não tava contradizendo tudo que eu falei. V, R, L. Então mudou o mesmo sentido. Alternou, não alternou? Vinha pra cá, da direita pra esquerda. Da esquerda pra direita. Então eu consegui produzir uma corrente alternada. Essa é a ideia da coisa. Tá? Porque depois do que passa pelo capacitor, vai ficar sempre positivo, né? Fica assim. É como se fizesse uma bateria aqui. O capacitor é um armazenador de carga, né? Ele é como se fosse uma bateria. Praticamente. Ele é um curto pra corrente alternada e um circuito aberto pra corrente contínua. Então ele é um armazenador de carga. Ele é um integrador de carga, mas um derivador da tensão. É isso. Tá? Se for pensar na matemática da coisa. Então vamos desenhar o pulso do G1, né? Ele desenhou um V0 aqui. Deixa eu ver se eu desenho ele. Esse V0 seria na saída do operacional, tá? Eu vou... Na saída do operacional, eu vou ter... Igual eu tava falando aqui, ó. Eu vou aumentar... Eu não vou conseguir aumentar aqui, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Deixa eu deixar aqui, ó. Eu vou colocar a forma de onda na saída do amplificador operacional, né? Tô comparando aqui, ó. Um dente de serra com o nível DC, né? Tô comparando esses dois. Conforme eu aumento, faço assim com o nível DC, eu tô alterando esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de condução. Então eu vou desenhar isso aqui, ó. Esse cruzamento é o que define a largura do pulso. Então no fundo, no fundo, um nível DC, esse cara que define a largura do pulso. Eu vou desenhar a saída aqui, eu vou chamar de V0. Eu vou desenhar separado aqui, porque não vai caber ali. Mas no slide de vocês tá tudo... Tá, o ideal é simular isso aí, né? Então eu vou desenhar aqui, ó. Esse por fim vai ser o ângulo. No meu caso, aqui tá dando quase metade. Tá? No slide de vocês tá um pouquinho mais pra cá. Aqui eu tô conseguindo quase uma onda quadrada mesmo. Tá? Isso aqui, ó. Eu comparando... Esse com esse. É como se eu somasse esse de 3 e esse. E a diferença eu amplifico e vai sair aqui, ó. Vai sair esse tipo de sinal aqui na saída, ó. Desenhar aqui, ó. Vou dividir naqueles mesmos 3 lá. Tá? Vai dar isso aqui, ó. Borda de subida e borda de descida, né? Então aqui... 1, 2, 3. Aqui, ó. No meu caso, vai estar subindo aqui. E vou até a borda de descida aqui, ó. Depois vou mais um pedaço aqui, ó. Mais um pedaço. E vou descer até o próximo parágrafo. Desce. E aí vai subir de novo. Aqui. Tô praticamente fazendo uma onda quase quadrada, tá? Aqui é um ômega T ou alfa, né? Isso aqui é um ângulo. Pode ser em graus ou radianos. Tá? Então é isso aqui. Isso aqui eu vou ter aqui na saída do operacional. Esse cara que vai pros dois flip-flops. Daí eu vou gerar 4. Se não, eu vou gerar 4. Que é o G1, G2, G3, G4. Um é o complemento do outro, né? Então, ó. O G1. Tá na primeira borda de subida, o G1. Desenho assim aqui, ó. G1. Né? Depois ele vai até a descida. Vai até aqui, ó. E tudo que eu falar pra esse G1, o G2 é o barco. Onde é 0, ele vira 1. Onde é 1, ele vira 0. Né? Então tá sempre sincronizando. Incruz, né? E fazendo 1. Então, G1. Aí eu vou até de novo. O G1, ele vai até... Ele vai até a próxima descida, o G1. Tá aqui, ó. Ele vai até essa próxima descida. Aqui, ó. Aqui entra a borda de descida. Aí fecha aqui. G1. Depois ele vai até o último borda de subida. Ele entra aqui, ó. Até aqui. Esse é o limite da borda de subida e da borda de descida. Do flip-flop lá, né? Isso aqui. E vai. Né? Esse é o G1. O... O G2 é o G1 barrado, né? Então, o G2 é o G1 barrado. G1 barrado é igual ao G2. Então, tudo que eu falei pra esse cara, esse cara é o contrário. Se aqui é 0, aqui vai ser 1. Né? E onde é 1, vai ser 0. 1 vai ser 0. É aqui, até aqui, ó. Tudo ao contrário. Né? Tipo o inversor, né? Construindo o inversor. E aqui, ó. Tá? Então, ó. O G1 e G2, eles estão... No circuito, como é que eles estão? G1... Deixa eu me dizer G2, esse aqui, pra gente ver se é G2, mano. G2, G1, isso, mano. Ele é barrado. G1... Ah, não. É G1, G4, né? Aí, assim, é o G2, o G4... O G4 vai ser quase negativo, é que é isso aqui, ó. Vou desenhar um G4 na outra coisa, né? G4... Aí, vai ficar isso aqui. G4... E o G4 é o G3 barrado, né? O G4... Barrado igual ao G3, confirmar o circuito. Então, G4 é G1 e G2 é G3. G4 e G1... Também tá barrado. O G2 e G3 também é barrado. Tá? Porque ele é barrado também. Tá na mesma aí, né? G3... G1, G4, G2... G3... O G3 é todo positivo aqui. O G2 é todo... Ah, tem um pedaço aí que ele não vai... O G3, não. O G4 tá certo, né? Desenha certo. Desenha o G1 certinho, ali aquele pedaço. O G2... Totalmente barrado, né? O G2 totalmente barrado. E o G3 é totalmente o G2 barrado também. É isso, não. Na verdade... O G3 é totalmente... O G2 barrado. Isso não. Só que daqui tá errado. Esse G2 tá errado. O G1, ele não tá indo... Ele tá indo até o próximo ciclo. Mas o... O G4 eu fiz certo. Só que o G2 eu fiz errado. O G2, ó... Ele vai subir... Um período antes, vai subir aqui, ó. O G2, na verdade, ele vai subir aqui. 0, 0, 0. Ele vai subir na primeira barra aqui, ó. Tá desenhando errado aqui. O G2, esse aqui. E, T1. Na verdade, ele sobe depois. Ele vai subir aqui, ó. Tem esse espaço aqui, ó. Na verdade... Isso aqui, ele continua, né? Ele até delineia esse aqui, ó. O G1... Na verdade, ele não é bem o barra disso aqui, né? Ele tem um atraso, né? Tá dando um atraso, né? Não é bem esse cara aqui, não. Tá? 3, 4, G3. Esse cara aqui, o... O G3 vai ser totalmente oposto desse. Vamos ver. O G3, totalmente oposto. Aí, sempre. O G3 tá aqui, ó. Totalmente oposto desse. O G3, ó. Essa combinação aqui vai me gerar a tensão na carga, né? A tensão na carga, ela vai mudar de sentido, teoricamente, a cada período, né? Mas vai depender do ângulo de disparo também, né? Então, teoricamente, ó. Quando a corrente tá circulando num sentido negativo, é o primeiro ângulo aqui, ó. Por exemplo, pra fora aqui, eu não consigo... Aqui, ó. Seria mais E e menos E, né? Na verdade, eu tô chaveando... Eu tô chaveando mais E e menos E. Quando eu inverti o sentido, é como se fosse menos E. Né? O sentido da corrente inverta a tensão também. Então, menos E. Me sobe pra mais E. Mais E. Né? Eu vou... Olha, zero. Ele vai ter um terceiro estado, né? São três estados. Um terceiro estado em zero. Um segundo estado em zero. Um terceiro estado em mais E. Né? Então, tá alternado. Ciclo negativo. Zero. Positivo. Desce, né? Desce. E vou até o próximo ciclo. Aqui, ó. Aí, volta a ser negativo de novo. Né? E vou subir, mas não sei que não é. Tá? Então, o que aconteceu agora? Esse intervalo de espaço de tempo aqui é o ângulo alfa de disparo, né? Para eu calcular o valor eficaz em um período, né? Isso aqui tá se repetindo. Só que o período mudou aqui, ó. Né? Já vem daqui até aqui, ó. E se repete, né? Teoricamente, ó. Então, qual que é o período aqui, ó? Com alfa, pi. Pi mais alfa, né? Pi mais alfa. Né? Isso aqui vai dar pi de novo, né? Pi mais alfa, né? Tá? Daqui repete tudo de novo, né? Até aqui, vem, vai lá fazer tudo o ciclo de novo. Teoricamente, eu tô vindo até aqui, ó. 2pi. Né? Então, o período vira 2pi de novo. Tá? Então, a forma de onda na saída é essa aqui, ó. De tensão. Um pedaço que é zero. Então, o que que é o valor médio dela? Zero, né? O valor médio vai acabar dando zero. Mas vai ter um valor eficaz. Que é essa área ao quadrado. Essa área ao quadrado dividido pelo período raiz, que é 2pi. O período aqui é 2pi. A tensão de referência é pi. E essa aqui é 2pi. E tá alternado, né? Eu vou, teoricamente, conseguir uma onda alternada na saída. Só que com 3 patamares só. Menos E, zero e mais E. E se eu quiser aumentar esse patamar, melhorar isso aqui, tem que aumentar o número de fio de GVT. De 4 pra ir pra 6. Aí eu consigo mais 2 degraus. É assim que eu vou tentar fazer uma onda pseudo-alternada senoidal, né? É assim que eu vou tentar. Dessa forma de onda vai virar pra essa. Quanto mais tira estou, mais eu vou chavear. Mais amostras do sinal. Tá? Essa é a ideia da coisa. Depois daqui, o exercício é calcular a valor eficaz. E a gente comprovar na simulação com a teoria. Então, eu vou colocar as fórmulas aqui. E ver se vocês conseguem simular. E semana que vem a gente vem e simula, talvez, junto aqui no... Porque nós já estamos cansados. Tem gente com sono aqui? Se o Matheus não está dormindo, já não... O Matheus está firme e alerta. Estou alerta aqui. O Iago está quase dormindo aqui. Vamos liberar dele, que ele tem que ir até a estação ainda. Tem que ir até o Ibirapuera. Pegar metrô. A viagem dele é longe. A minha também. Vou passar para o André. Então, essa aqui foi a qualitativa, né? A quantitativa seria as expressões. O equacionamento disso e a comprovação da teoria na prática é fazer tentar simular esse circuito, né? Então, vamos ver. Formas de onda, estudo quantitativo. Então, o quantitativo é o que me interessa, o valor de eficaz, né? Porque o valor médio aqui vai dar zero. Mais com menos, vai dar zero o valor médio aqui. Então, o período é 2π. Então, tensão eficaz na carga. Tensão eficaz na carga. Se eu levar ao quadrado, é igual a 1 sobre π, integral de zero a alfa. E quadrado, que é o valor depois do capacitor. E com respeito a θ, né? A variável é o ângulo. Indiretamente é o tempo. Então, v, e se passa na carga. Vai ficar igual. Se fizesse integral aí, e fizer o intervalo, lembrar que é θ, né? Então, o e é uma constante. Ele sai fora da integral. θ elevado a zero, fica θ. Aqui, né? Então, vai ficar α. Lembra? De α a zero. α menos zero dá α. Vês a tensão em quadrado. Esse é o valor eficaz. Aqui é o quadrado, né? Depois tem que tirar a raiz, ó. V eficaz na carga, tira a raiz. Vai ficar... E vezes a raiz de α sobre π. Ângulo com ângulo, dividindo a unidade, vai dar... Sem ângulo. Essa tensão em quadrado. Ele tá falando que como o capacitor se carrega com o valor de pico da tensão da fonte, né? Resulta que a tensão eficaz no capacitor, no caso, ó. No capacitor, a tensão eficaz nele. Vai dar... nulis α sobre π verificaz. Verificaz que... Quando se carrega com o valor de pico da tensão da fonte, isso é um resultado seguinte, pessoal. Esse seria do capacitor que não aparece aqui, né? Nessas formas de onda. O que interessa mesmo é isso aqui, é da carga, né? E se eu quiser saber a corrente, é só dividir pelo resistor. Se eu quiser saber a corrente, dividir pelo resistor. Bom, eu vou dar uma parada por aqui. Agora, o ideal seria a gente simular isso aqui na próxima aula e criar os valores. Dar um valor pra ele, pro ângulo, e a gente produzir essas curvas e no simulador ver o... comparar o valor eficaz com o valor... com os valores, né? Com os valores, né? Com os valores eficazes. Tá, se vocês puderem fazer, pode usar o multissim, ou pode usar o PC. Se der pra simular, tá? Mas por hoje, vamos dar um tempo que o Iago tá quase dormindo e eu também tô cansado. Ele já tá com os orelhinhos, assim, ó. Você é japonês, já sei lá. Aí, semana que vem, a gente simula isso aí. E depois vem o trifásico e depois a gente vai ter umas aulas por conversores, né? CC, CC. Tá? Então, basicamente, seria isso, né? Logo de 15. Bom, os despedindo. Ok, então, obrigado aí, o Matheus, pela paciência. Valeu, professor. Obrigadão aí. Feliz dia dos professores por cima. Semana que vem nós voltamos. Obrigado. Semana que vem voltamos simulando. Beleza? Combinado. Valeu, um abraço. Então, pro G1 subir aqui, ele vai subir no bordo de subida. Esse atraso que tá dando é devido à bordo de subida. Então, assim, ó. Quando a tensão for maior, quando a tensão de referência for maior que é de... Ah, que dica. Isso. Que é tudo dia. Quando a tensão de referência for menor que de ponto... Ele se mantém? Não. Isso aqui na saída do operacional fica zero. Ah, tá. Então ele não altera? Não. Ele não altera. Ele é... Na saída do operacional é um nível de tensão. Certo. Só que depois daquela saída, que era aquela onda que ele tinha colocado aqui. Aí que tá realmente... Ele vai... Depois deslocar isso aqui, né? Entendi. Ele vai só mudar com bordo de subida. Ele vai só mudar quando essa tensão for maior que ele vai... E vai manter. Ah, que aconteceu aqui. É. Quando virar menor de novo, ele volta. Então tá. Uma coisa que... Ah, não. A maior que agora ele desceu. Exato. Entendi. Esse G2... Então, você vê a mesma coisa? Na verdade, o G2 não tem esse atraso aqui, ó. Tá vendo? Ele tá... O G1... Porque o G1... O G2, ó. Ah, tá. Beleza. Isso aí. O G1... O G2 respeita o bordo de descida. Ah, tá. O G1 respeita o bordo de subida. Verdade. Então, o G2 é o contrário, ó. Na verdade, quando... Aqui tá menor que ele subiu, não. Ah, tá. Ele tá o contrário aqui. O bordo de descida, tá. O G2 é o bordo de descida. Quando essas que a gente tem, se for melhor que a atenção de contínua... Isso aí que ele vai... Então, isso aqui é uma área comum aqui, ó. Aqui tem essa área aqui, ó. O que que você tem que começar que essa parte aqui é isso aqui, isso aqui é um pinto. Não é, então, tá. Entendeu? Ó, na verdade, essa área aqui, ó. Exatamente o ângulo alfa. Ah, tá. Exatamente, ó. Esse ângulo aqui, né? É. Essa, ó. Acho que eu desenhei errado, né? Desenho certo. Tá vendo? Vem ver um pedaço a mais, ó. É esse pedaço a mais aqui, ó. É esse pedacinho a mais aqui, se confunde com esse pedacinho a mais aqui. G1 e o G2. Ele só não é uma barra, um sinal barrado certo mesmo? O G4, na verdade, é o barra do G1. Sim. O G2, ele tá deslocado um pouco, porque ele vai mudar de estado na próxima borda de descida. O G1 e o G2 vai respeitar essa borda aqui, ó. Aqui pra cá, ó. Na verdade, isso aqui, ó. Do maior pro menor. Ele muda de estado. Esse cara aqui, ó. Do menor pro maior. Olha que superou. Beleza. De referência. O referência. O... Esse aqui, porque o capacitor, ele vai guardar E. Valor E. Só que como... Como isso aqui mudou de sentido, ó. Como isso aqui, ó. Primeiro tá vindo aqui, e depois vindo ao contrário, né? Uma hora tá vindo aqui, e uma hora tava vindo aqui, né? Por dia zero. Isso, eu entendi. Aí, por isso, o máximo que ele vai exigir é mais E ou menos E. Diferença de potencial que quem delimita é o capacitor. Ele carrega com o máximo do valor, como se fosse uma bateria ali. Mas esse... Essa parte aqui que eu perdi, esse é o lábio que você disse aí. Pra desenhar, você usou com base o quê? Ah, não. Isso aí eu usei com base no cruzamento. Ah, tá bom no cruzamento? Isso, eu ando. O que eu vou regular agora? Eu subindo e descendo isso aqui, é o ângulo. Se eu desço o nível, o alfa diminui. Se eu subo esse nível, o alfa aumenta. Então, referência? O referência é o adentro de serra. Ah, entendi. Ah, é uma função rampa aqui, equação de primeiro grau, que é uma função... Esse cruzamento que determina o ângulo alfa. E pra eu mexer com esse cruzamento, eu mexo nesse nível. Se esse cara aqui é constante, minha referência, eu mexo nesse cara que é o comparação. Ou seja, eu podia estar com potencial. Alguma coisa lá? Mas aqui ficou positivo que ele cruzou aqui? Então, que positivo que mudou o sentido da corrente. Olha que mudou o sentido da corrente. Com mais uma referência, né? porque aí está funcionando outro par casado, aqui está funcionando G1 e G2 aqui, né? E o G3 e o G4 estão cortados. G2, G2, G3. Não se entende. Aí gera esse sentido de corrente. E aqui está 0. Aqui ninguém conduziu. Ninguém. Ninguém. Ninguém, porque aqui é o terceiro estado. Na verdade, conduz, mas se o outro estiver aberto, como está em sério, é como se não tivesse corrente. Então, no caso... Na verdade, eu teria um terceiro estado. Isso aqui. Eu teria esse estado aqui, não. Esse estado, Esse estado aqui A corrente veio aqui E aqui a corrente está fazendo isso aqui E tem um terceiro estado Que está um ou outro cortado Lógica O Se um ou outro está cortado Um tem corrente Só que o outro estaria aberto Se está aberto Não tem corrente Então é zero Ninguém conduziu Nem G1 nem G2 Ficou zero Inverteu o sentido Aqui ficou zero Porque qualquer um dos dois que não conduziu Já vai ao zero Então aqui ficou positivo Os que estão cruzados A lógica E E os que estão Assim a lógica E Qualquer um deles que tiver zero Vai jogar a saída para zero Então vai ser o valor G1, G2, G4, G3 Sei que você não usou Não, usa É, na verdade é assim É o Aqui, ó Aqui não está ninguém Num par casado Aqui, ó É G1 com G2, né? G1 com G2 G1 G1 com G2 E G2 Está dando sentido negativo Não é verdade? É isso não? G1 com G2 Eu fiz conduzir G1, G2 G3, G4, né? Aqui é o G1 Isso, G1 Já não está conduzindo Aqui é quem está conduzindo Na verdade é G4 e G3, ó Nesse ciclo aqui, ó Quando a tensão está menor, ó G4 e G3, ó Começando por aqui É que eu comecei o contrário Tá, entendi Então G4 e G3, aqui, ó 1 e 1, tá? É da menos 1 porque É o inverso, né? Isso, é porque inverte o sentido Tá? Por isso Pensa assim, ó Que a lógica E Lógica E, né? Se qualquer uma lógica E estiver aberta Aqui deu positivo Porque G1 e G2 conduziu É Isso É isso, é É o sentido É uma lógica E, né? Assim, ó A saída é igual A entrada G1 e G4 Não, G1 e G2, né? G1 e G2 e G3 e G4 G3 e G4 G1 e G3 e G4 e G3 e G4 e G4 Qualquer uma que for zero Leva pra zero Então aqui é zero Sabe por quê? É zero porque um deles tá lá Sim, exatamente É zero Exatamente Entendi Então, de 2 e 3 A gente dá Fazer a tabela Você tem Quantas combinações Eu tenho 4 variáveis 16 combinações Teoricamente 2 a 4, né? Mas teoricamente Nós estamos terminando 1, 2 Entendi 3 Entendi Mas quais são as variáveis? As forças 4 variáveis Daria pra 16 combinações Entendi Essas 16 combinações Na verdade São redundantes, né? Entendi Entendi, professor Soltinho É melhor, né? Agora o ideal É a gente comprovar Isso aqui mesmo Até Depois eu perder um tempo E fazer mesmo Só aí a gente simular Professor, outras dúvidas Mas não é sobre a matéria Aqui nesse campus Isso pra dizer É só engenharia? Tem engenharia Direito Saúde Tem pessoal de saúde A arquitetura Mais no 6 Em frente E às vezes A engenharia De computação Vai mais para o 7 E fica um pouco Aqui o laboratório É aqui embaixo Fica o 5? 5 Então aqui fica Medicina Aqui fica Pessoal de saúde Acho que é Enfermagem Medicina mesmo Tá na MOCA Eu não sei se vocês Vem fazer alguma aula Aqui Porque tem também Tipo um galpão Que é tipo um laboratório Tipo um mini hospital A MOCA É o principal? A MOCA A MOCA É o que tem a medicina E veterinária É maior, né? Era uma fábrica Era a fábrica Da Alpargata Antigamente É bem grande Mas qual que é o principal? Aqui a MOCA? O principal O primeiro O primeiro mesmo Acho que foi no Morumbi Ainda tem a unidade de Morumbi Aí a unidade de Morumbi Surgiu na Porque tem na Paulista Tem duas unidades Na Paulista MOCA E tem São José dos Campos Tem Placicaba Que aí a medicina É mais forte ainda Entendi Então aqui tem Informagem Tem tudo Tem área de saúde Esses laboratórios aqui É Aqui na Entendi E a arquitetura Fica mais no prédio 6 Que tem aquelas Procetona Eu posso falar Por exemplo Quando você chama Pode ir para qualquer lugar Pode ir para a MOCA Pode conhecer a MOCA Morumbi É só para saber A MOCA é legal Lá é legal É legal É tipo Tem uma linha de É bom Gosto de ver as coisas assim É lá Tem engenharia civil Arquitetura também tem na MOCA Elétrica Mas aqui mesmo Então por exemplo Quando tu voltar Posso entrar lá No site Fó lógico Tem que entrar não Beleza Aí você vai dar uma geral Tem até Na outra rua Tem um prédio Também pertencia Em Bimorumbi Eu não sei se aquele prédio Ali ainda está funcionando Porque tem uma sala grande Sala com Aqui na frente É a gastronomia Que é a gastronomia A gastronomia é fundida A gastronomia é um curso Também com a medicina Cara pra caralho Eu entrei aqui O cara não quer A gastronomia Eles tem uma oficina Aqui e fogão Não é Fodão Boa noite Pode ser Vai na sombra Vai pela sombra Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O que é isso?